Música Estamos de volta, hoje recebendo o jornalista e ambientalista Tarcísio Martins. Bom, Tarcísio, vamos começar agora, nos acercar do nosso objeto, a banda lá, de forma bem ampla. Vamos falar um pouquinho da Santa Cecília, que é a padroeira dos músicos. E, para minha surpresa, quando eu fui procurar na internet um pouco sobre a banda Santa Cecília, eu me deparei com dezenas de bandas chamadas de Santa Cecília, da cidade de Itaú. Santa Cecília, o que você sabe um pouquinho da história da vida da santa? Santa Cecília, ela tem origem romana, era filha de família influente, família de senadores, e se dedicou à música. E também era cristã e fez um voto de castidade. E ela tentou convencer um namorado que foi indicado pela família e ela não queria casar, ela não queria perder a virginidade. E, nesse convencimento ao namorado, que deixasse, que voltasse para a religião cristã, o prefeito de Roma, Tibúrcius, naquele momento, não gostou. E ela foi martirizada por pregar o cristianismo e, no leito de sua morte, ela teria cantado para Jesus Cristo. Ela tocava música e era uma pessoa muito influente nessa área. E, a partir de então, famosos músicos daquela época começaram a fazer homenagem, músicas dedicadas a ela. A partir de então, ela passou a ser padroeira da música sacra, padroeira dos músicos e das bandas de músicas. E esse dia é comemorado todo dia, 22 de novembro. E, por isso, a maioria das bandas em Minas e no Brasil adotaram o nome de Banda Santa Cecília, inclusive a Banda Santa Cecília, de São Gonçalo da Ponte de Belo Vale, que é o tema do nosso livro. Daqui a pouco nós vamos falar dele. Agora, só mais um pouquinho em relação à história das bandas. Pelo que eu vi, e você sabe, naturalmente, quer dizer, elas são muito antigas na história da cultura ocidental e parece que elas surgem como bandas marciais. Elas tocavam, inclusive, para estimular o ímpeto guerreiro. Justamente. Elas nascem aí na Europa, a partir do século XIV, e eram incentivadas a defender os soldados naquelas guerras. Elas já serviram aos nobres, aos reis, e se difundiam muito na Itália. A partir do século XVIII, se difundiam muito na Itália. E eram bandas marciais. Por que marciais? Porque elas incorporavam movimentos e marchas à música, e sempre tocando ao ar livre. Essas bandas marciais, elas utilizam-se de instrumentos de sopro, metais, e depois vêm incorporando a percussão. Certo? Quer dizer, então ela nasce com uma certa corporação, digamos, parece que menores, né? Menores. Aí ela vai se expandindo até chegar no século XIX, uma coisa muito próxima do que nós conhecemos, já com quarenta e cinco membros. Justamente. A formação ideal é essa formação de quarenta e cinco membros, né? Que aí utilizam todos os instrumentos de metais, de sopros, e já incorporado aí os vários instrumentos da percussão. Mas até a harpa, por exemplo? Há bandas que utilizam harpas também. Normalmente não. Aqui em Minas são raríssimas. Talvez alguns momentos especiais. Mas a harpa também já foi incorporada. A harpa seria um dos instrumentos que a Santa Cecília tocava. E geralmente são formadas por homens, né? Sim. As bandas basicamente são formadas por homens. A formação musical é feita para homens. As mulheres, isso a partir do século XIX, isso é uma novidade até aqui no Brasil, as mulheres começam a participar como coristas, né? Como coristas, levando a voz à música. É a participação das mulheres. E vamos falar então da nossa banda de Santa Cecília. Como é que ela surge nos anos 1920? Eu trabalhei com um documento de 1920. As pesquisas em cartórios e entrevistas orais. Eu consegui uma foto, que é a foto da capa. Ah, então. Vamos mostrar então, né? Porque a gente está falando sempre... Olha, então, vou mostrar aqui para uma cinegrafista. Memórias, retratos da banda de música Santa Cecília de São Gonçalo da Ponte de Belo Vale. São Gonçalo da Ponte. Era o nome anterior à cidade de Belo Vale. São Gonçalo da Ponte de Belo Vale. Em 1938, deixa São Gonçalo e passa a chamar apenas Belo Vale. Essa banda foi criada em 1920. E três nomes importantes se destacam aí na formação que deu origem à atual banda Santa Cecília, que seria o maestro Juca de Matos, o Alfredo Quintiliano e o Sampaio. Então, são três pessoas que criaram as primeiras bandas que deram origem. Eram mestres formados, inclusive, em escolas de música de São João del Rey. E moravam nas encostas da Serra da Moeda, nessas vilas pequenas aí, que se deslocavam a cavalo para as grandes fazendas, para poder se organizar esses grupos musicais. A gente falou que ela é uma das mais antigas, mas, naturalmente, há outras bem mais antigas, né? Ah, sim. Uma das primeiras... Uma das primeiras é uma banda que se criou em Mariana e há registro nos arquivos da Arquidiocese de Mariana, que é do ano de 1774. Essa banda foi regida por Pedro Nolasco Ataíde, que dizem ser irmão ou parente do mestre Ataíde. E ele... não há o registro do nome da banda, não encontramos o registro. Mas era um senhor já de idade e que trabalhava com jovens. E essa banda estaria a serviço aí da música barroca, difundindo a música barroca, porém a serviço dos mineradores daquela época. É uma das bandas mais antigas em Minas. E a maioria... há também aqui em Sabará uma banda dos anos de 1880, que mantém-se viva até hoje também. Que seria aí das primeiras, também formadas em Minas Gerais. Na região aqui do Médio Paropeba, eu faço a citação no livro, nós temos aqui a Corporação Trigueiro, Corporação Musical Trigueiro de Bonfim, que também é do final do século XIX, 1880, que mantém-se viva até hoje. Muito importante aqui na região essa banda, Corporação Musical Trigueiro de Bonfim. E uma coisa interessante, a gente conversando um pouco antes para realizar o programa, que às vezes você me dizia do papel fundamental do Dom João VI, né? Parece que Dom João VI, que a gente sabe, né? Quando ele vem para o Brasil em 1808, muda muita coisa. A começar pelo surgimento da imprensa que começa ali, né? As rotativas e tudo mais. Ele também trouxe uma banda, né? Sim, foi muito importante o trabalho que ele fez aqui pela música no Brasil. Quando ele veio, ele trouxe a banda portuguesa da Brigada Real. E ele difundiu a música, começou pelo Rio de Janeiro, ele criou escolas de música, né? E a partir de então, essas bandas difundiram por todo o Brasil. Ele deu um grande incentivo à questão musical das bandas marciais no Brasil. Pois é, e como que é isso, essa vinculação de escolas de música e bandas? Porque a maior parte delas, as pessoas são muito simples, são muito despojadas até de recursos básicos, né? Mas há um intercâmbio entre escola e músico de banda? Apesar dessa simplicidade, para a formação e manutenção desses músicos, geralmente há uma escola ligada. Essa escola, geralmente, a própria banda faz esse trabalho com a escola, ou então tem algum apoio através de algum projeto. E forma-se jovens, está sempre renovando os valores. Há sempre um mestre, uma pessoa dedicada à música, que com muito trabalho e persistência, ele consegue essa formação de novos músicos para incorporar. E, geralmente, esses músicos, eles são filhos, são descendentes dos velhos músicos, né? Que têm ainda um pequeno interesse em permanecer com esse tipo de cultural, de manifestação cultural. Porque a maioria dos jovens hoje, eles já não querem mais trabalhar com a banda, né? Eles preferem as músicas mais modernas. Então, há essa dificuldade de arregimentar pessoas para incorporar essas corporações musicais. Mas essas escolas, assim, como a AFA, por exemplo, hoje nós temos uma escola. Nós mantemos uma escola com professores, onde a gente ensina teclado, violão, e a própria banda de música Santa Cecília está agregada aos nossos projetos. A sede dela hoje é dentro da nossa sede. Então, hoje nós temos todo um aparato, toda uma formação para dar um suporte e manutenção da banda Santa Cecília, que foi revitalizada pela AFA. Ela esteve parada durante vários anos e, no último momento, em 2009, ela parou por completo. Em 2011, a diretoria da AFA reuniu-se, elaboramos um projeto e apresentamos a entidade. E hoje a entidade voltou a tocar nas ruas, está participando de encontros por todas as Minas Gerais. Coisa boa. Vamos fazer outro intervalo, então. E nós voltamos daqui a pouco já falando sobre alguns personagens da vida real que deram vida e continuidade às atividades da banda Santa Cecília. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho